Quer saber como vir aqui pra Dubai? Ganhar passagem aérea, acomodação, refeições e fazer todo o processo estando aí no Brasil? Simplesmente vou te falar nesse vídeo como é que você faz, vou te passar todos os contatos das agências, dos trabalhos pra você poder fazer Só que pra você fazer isso você precisa falar inglês Pelo menos seu intermediário de inglês E aqui na descrição do vídeo tem um treinamento que vai te ajudar a falar inglês Mas em questão de você conseguir o trabalho aqui em Dubai eu vou passar tudo pra você Beleza? Fica aí no vídeo É que quando eu cheguei aqui em Dubai eu vim por essa empresa Eu consegui todo o trabalho estando aí no Brasil E eu vim por essa empresa, só que cheguei aqui Eu trabalhei por um tempo lá e encontrei outras oportunidades De ganhar mais, entendeu? Então eu pedi pra sair de lá e vir trabalhar em outro lugar Você pode fazer isso também, começar lá Beleza? Em alguma empresa você vem do Brasil pra cá E você tem a possibilidade de mudar depois E aí pessoal, chegamos aqui no Atlantis já agora Lindo pro lugar, mano, muito top aqui E esse aqui é meu brotherzão que trabalha aqui no Atlantis No Atlantis A gente veio praticamente quase junto pra cá Só que eu fui pra outro lugar como que vocês sabem trabalhar E ele trabalha aqui ainda no Atlantis E aí, conta aí um pouco da sua experiência que trabalha no Atlantis Fala a real Então, gente A real Como todo lugar a gente tem desafios Como toda grande empresa Você recebe uma proposta Quando você tá na prática Muita coisa muda, é muito diferente Mas é o que eu sempre falo Tudo depende do seu objetivo Daquilo que você quer pra sua vida Pra mim, minha experiência, Alex O Atlantis, pra mim, é uma porta de acesso Dubai, é uma porta de acesso pra muitas outras coisas Eu vim pra cá pra trabalhar com uma coisa que não é meu ofício Eu sou artista Mas a conexão que faz com as pessoas Pra mim é tudo Então, em qualquer lugar que você estiver Todo trabalho que você quiser É sempre bom você criar conexões com as pessoas Com o lugar onde você tá Porque é isso que vai te abrir acesso pra outros lugares Sim, foi isso que aconteceu comigo também Eu comecei a trabalhar aqui E logo no início, assim Eu não gostei de como as coisas andou E eu peguei isso aí E achei trabalho muito fácil depois Ele viu o meu processo todo, entendeu? Então, cara Aqui em Dubai mesmo é uma porta de entrada pra você Pra você vir aqui em Atlantis Se você conseguir vir pra cá Os contatos que eu vou deixar pra você Dubai vem pra cá E depois você acha algo melhor pra você Você vê Vai ter muitas opções aqui pra você Então é isso Eu vou mostrar pra vocês agora a entrada ali Pra vocês verem como é que é esse lugar Esse lugar aqui é top demais Galera, estamos aqui de frente agora Olha isso Atlantis Aqui é o cartão postal de Dubai É um dos lugares mais foda aqui de Dubai Sempre vem brasileiro trabalhar aqui Onde eles mais contratam é nesse hotel aqui Gigante, gigantesco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E eles vão te trazer até a acomodação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, pessoal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, né? Se inscreva no canal E aí, né? Se inscreva no canal E aí, né? A gente trabalha no canal E aí, né? E as agência, né? E aí, né? E aí, né?